Ah, a gente não falou do EMA? Ah, sim, tem que pedir voto. Você tá concorrendo. Melhor Artista Brasileiro no EMA 2024. Inclusive, votem bastante. Estamos concorrendo na categoria de Melhor Artista Brasileiro. Eu já fui vencedora dessa categoria duas vezes consecutivas. Se eu não me engano, 2018, 2019 ou 2019, 2020. Eu não me lembro agora. Desculpe sobre isso. Mas a gente vai ganhar desse ano, se Deus quiser. Votem bastante. Você sempre falou inglês? Sempre falei, mas não fluente, né? Mas depois de... Falar um hi, hello, todo mundo fala, amor. Não, mas quando você realmente começou a estudar? Olha, desde criança eu sempre estudei. Mas o negócio do inglês que traz a fluência é você viver a cultura. Não adianta você ficar só estudando aqui e não ir lá viver o que é. Você pode até aprender, mas no tete, a tete é muito mais gostosa. E você pretende, assim, passa pela sua cabeça algum sonho de morar fora? Ou você pretende continuar fazendo essa sua carreira internacional morando aqui? Ah, e eu passo pela minha cabeça, assim, morar fora um tempo, uma temporada assim, sabe? Tipo, conhecer novos artistas, novos produtores e isso tudo agrega, né? Mas não morar de vez fora, sabe? Minha base sempre vai ser o Brasil, mas quem sabe passar uma temporada em LA e lá tem tantos produtores incríveis. Já gravei um álbum lá, conheço muita gente lá, compositores e escritores. Então, penso sim. E quem tá na lista de fits dos sonhos? Vamos atualizar? Olha, a lista do fits dos sonhos é Edson Ray, Dua Lipa, Rosalía, Beyoncé, Carol G, várias, né? Várias. É porque eu tô, assim, addicted. Tá. Compo várias. Mas é muito doido pensar que é muito possível, né? Sim, tudo é possível, mãe. Não, e todos esses nomes que você falou, assim... Pra quem não tem alma pequena e pra quem não tem medo de sonhar, tudo é possível. Arrasou. E os próximos projetos eu quero que você me conte, antes da gente finalizar, novidades e o que a gente pode esperar. Tem muita coisa, mãe. Até o final do ano vai acontecer bastante coisa. Tem o último single do Bastidão Tropical Vol. 2 pra sair, que é em collab com a Duda Beat. Que chama Ai, Que Calor, que vai sair ainda. Que vai sair quando? Mês que vem. É mês que vem? É mês que vem. O último single do Bastidão Tropical Vol. 2 vai sair mês que vem. Que chama Ai, Que Calor, que é com a Duda Beat. Duda, te amo. A gente escreveu essa música juntas, num sítio que a gente tava. Foi bem legal. Eu amo a Duda e toda a equipe dela. Não, e pelo nome, eu não sei do que fala a música, mas tudo a ver com o momento também, né? Calor. Calor, novembro. Calor, novembro, novembro. Depois do carnaval, né? Essas coisas, festas. Tem os shows da Bastidão Tropical Tour, que já vai vir repaginada depois desse dia primeiro da festa de Halloween. Então a gente já tá trabalhando nisso. Tô também produzindo o meu próximo álbum de estúdio, que é um álbum voltado pro mercado internacional. Que vai ser só em inglês e espanhol, o álbum. Onde eu vou trazer feats bem legais e amigos que eu gosto muito. A gente tá já trabalhando nisso, já tô entrando em estúdio. Então o seu próximo álbum vai ser em inglês e espanhol? É isso. O sucessor do Bastidão Tropical, volume 2, do próximo álbum, né? É esse que você tá trabalhando, então. É, que já tá aí batendo na porta, né? 2025. E calma, e aí vai ter turnê dele, vai ter aqui no Brasil? Vai, aqui no Brasil e lá fora também. A gente tá com datas de lá pra fora também. Porque esse ano eu senti a necessidade de voltar a fazer shows pelo Brasil. Por isso que o Bastidão Tropical, que é tão regional, que é tão Brasil, a gente focou mais em deixar os shows por aqui. E ano que vem, como o álbum é todo voltado pro mercado da América Latina e da América do Norte. Então vai ter shows aqui também e shows pela Europa, América Latina e Estados Unidos. Menina, então, olha... É, tô muito feliz, mãe, muito grata por tudo que tem acontecido. Tô trabalhando e, como eu falei pros meus fãs, as coisas tão dando certo, tão fluindo. E é assim que é bom, né? Quando a gente tá com a cabeça boa pra aproveitar tudo de bom que acontece. Você considera que esse é um dos momentos mais importantes na sua carreira? Sim, acho que todos os dias a gente aprende alguma coisa nova, mas o momento que eu tô hoje e a cabeça que eu tô hoje é o mais importante, sabe? É, tá bem comigo mesma pra poder trabalhar e pra poder fazer tantas coisas que eu quero ainda. Esse álbum tem um projeto também que eu tô fazendo que eu não posso contar nada dele, mas é um projeto que mora, assim, no meu coração. Mas as pessoas vão ver, não é pra agora, mas não esqueci dele e... Ah, gente! Tem feats também vindo aí, tem muitas coisas, colaborações que não estão no meu álbum. A gente não para de trabalhar, né, gente? Acho que tá pop assim. O tempo inteiro. O pop, ele é uma coisa que não dorme, ó. A gente tenta tirar uma férias, ai, já sumiu. Sumiu nada, amor, tá mais aí do que nunca. Pois é, babado. Nossa, mas eu sou muito curiosa. Escorpião tem isso, né? Tem, mami, mas agora eu tô bem mais, como tu falou, pé no chão e fazendo as coisas. Não, não, eu tô dizendo que eu quis justificar, que eu sou curiosa, que eu queria saber de tudo. Ah, sim, ah. Eu sou, amor, não me fala que vai falar comigo depois, não. Fale agora. Eu também sou muito curiosa. Ai, que droga. Mas, enfim, gente, a gente vai dormir sem essa aí, ou não, né? Não vai dormir, não. Não vai dormir hoje sem essa, mas logo, logo. Logo, logo. Então, as pessoas podem esperar muito. Muitas coisas. Vem muita coisa aí. Trabalhar bastante, graças a Deus. Ai, que demais. Parabéns por tudo. Obrigada, mamãe. Fico muito feliz. Obrigada por ter vindo aqui. Que honra te receber de novo. Obrigada, mamãe. Amei, me diverti muito. Gente, juro, acho que todo mundo deveria ter a oportunidade, a possibilidade de conhecer o Pablo pessoalmente, porque é sério, é uma... Eu sei que você consegue passar isso no celular, nos vídeos, nos clipes, em todas as performances, enfim. Mas é uma energia, assim, surreal. Ai, obrigada, Tata. Você também é muito fofa. Só vem pessoalmente mesmo. Parabéns. Viu? Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu amei, me diverti muito. Pra mim é sempre um prazer receber ela aqui. Ó, portas abertas. Ai. Venha sempre que quiser. Quando eu for lançar o meu novo álbum, eu venho aqui, eu volto. Ai, vem mesmo. Pra falar mais sobre. Fechado. Arrasou. E, com certeza, já tá com nada. Já tá na agenda, amor. Tá, outra coisa. Agora eu lembrei, as pessoas pedem muito, pode entrar na sua casa, que é o quadro que a gente tem de tour pela Casa dos Famosos. Gente, vocês vão entrar na minha casa, pela aposta que vocês entram, vocês saem, porque meu apartamento é cadê eu. Não interessa. A gente quer ir lá ver o quê? O seu closet? Quer ir lá ver o que você come? Quer ir lá ver onde você dorme? Vou pensar, vou pensar. Ah, deixa. Gente, é sério, todo mundo. Toda vez que... Quem faz é o Lucas Região. Ai, beijo, Lucas. Toda vez que ele vem aqui falar do quadro, as pessoas... Eu vejo, eu vejo. Ele foi na casa da Jade. Eu rachei ele no elevador, Luna. Foi. Pois então, tá o convite também, tá? Beijo, linda. Fabou? Falou aqui, vai ter que... Comentem bastante. Se tiver muito comentário, eu peço. Gente, tá na mão de vocês, tá? Vocês que pedem agora, por favor. Muito like, muito sobre, muito comentário. Por favor. Tchau. 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 Obrigado.